Seja muito bem-vindo ao Manual do Cão Ideal, eu tô realmente muito feliz em poder te ajudar a você aprender e treinar o seu cachorro, tá? A partir de hoje, a sua vida vai mudar. Eu te garanto, eu te prometo que você vai passar por uma transformação. E agora, o quanto antes essa transformação começar, você vai melhorar a sua qualidade de vida e, claro, melhorar a qualidade de vida que você vai dar pro seu cão também, tá? Então, ó, eu vou te dar uma dica agora, que é uma dica super rápida, que antes de você começar a assistir, eu acho que você tem que passar por essa dica. Sabe qual é a dica? Desliga, sai dessa página, fecha esse vídeo e vai correndo assistir a primeira aula do Manual do Cão Ideal. Seja muito bem-vindo e, meu, devora o Manual do Cão Ideal. Fica atento, não, agora sério, vai. Fica atento a todas as comunicações que você tem direito, na verdade, a tudo que você vai receber aí. Eu sempre aviso antes. Aonde? No nosso grupo fechado, dentro do Facebook, nos stories de melhores amigos. Então, você adquiriu o Manual do Cão Ideal agora, fica atento. No grupo fechado do Facebook, já me pede, fala, Rafa, tô te seguindo lá no Instagram e eu sou aluno do Manual do Cão Ideal. Então, me adiciona aí, me coloca nos stories de melhores amigos e os e-mails. Fiquem atentos a todas as comunicações que eu vou enviar pra vocês por e-mails, tá? As aulas ao vivo, elas vão acontecer. Eu envio um e-mail antes, um dia antes, né? Depois um e-mail no dia e um e-mail dez minutos antes de começar. Beleza? Então é isso. Agora é sério. Desliga e vai assistir. Sai dessa página e vai assistir a primeira aula do Manual do Cão Ideal. Eu fico por aqui e a gente já se vê dentro do Manual do Cão Ideal. Bora!